Eu vim nas cartas. Você ainda vai ser muito feliz. Tenha essas suas cartas aí, madame. Deve estar com defeito. Porque ou a senhora não viu direito. Não é possível. Não dá nada certo. Nada. Diz pra ela que muito em breve ela vai ser a mãe do meu filho, madame. Diz o quê? Que em breve ela vai ser a mãe do meu filho. Oi. Oi. Alô. É você? Daniel. Madame, peraí. Madame, o Daniel? Fala, madame. É o Daniel? O Daniel tá aqui, madame. É, fica quietinho. Fica quietinho. Claro que eu tô aqui, Viviane. Sempre do seu lado. Ele disse que tá do teu lado. Fala, Daniel. Fala, fala. Tô ouvindo. Diz que é pra ela não sumir. E nem desistir. Porque ela vai ser a mãe do meu filho. Diz que enquanto a rosa branca estiver viva, ela vai saber que eu tô perto dela. Tá. Eu vou falar pra ela. Mas, e agora? O que ela deve fazer, Daniel? Alô. Cambiou. Daniel. Acabou. Era ele. Não era, Madame. Sabia que era ele sentir uma paz, assim, aqui dentro. Ele queria dar um recado? Ele queria falar pra mim? Ele queria falar alguma coisa do meu pai? O que que era? Não. Ele disse que você não pode sumir. Você não pode desistir. Porque você vai ser a mãe do filho dele. E que enquanto aquela rosa branca estiver viva, ele vai estar perto de você. Que lindo, Viviane. Que emoção. Não. Sabe que eu tô... Tô começando a acreditar nisso mesmo, Madame. Que agora eu... Realmente tô na... Nas mãos do... Do cara que tá me chantageando, né? O que é dele tá guardado. Kardec dizia... O resultado do que fazemos... Nos espera mais adiante. Ninguém foge da justiça de Deus, Viviane. Nossa, Mariana. Desse jeito eu fico até sem graça. Vem cá. Vem, Mariana. Sim, dona Judite. Entra aí. Eu tenho um assunto importante pra tratar com você. Mas eu não tenho nada pra falar com a senhora. Com licença, dona Judite. Desgraçada. Você vai ver quem é que manda aqui. Você me aguarde, sua... Piscadinha, sem vergonha. Piscadinha. Ei, 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 ei. Que que é isso aí? Que que é isso, Magali? Minha gravata nova. Não gozei. Por isso mesmo que você tem que emprestar pro Jair. A gravata nova dá sorte, Juve. Eu não sabia não, velho. Olha, viu? Viu só? Me curtei a manga. Nem parece que o terno não é seu. Dá uma voltinha, amor. Dá uma voltinha. Vai, vai, vai. A gente 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 vai. Parou. O papai vai levar vocês quando ficar muito famoso. Que aí o papai vai levar vocês pra andar naquele carrinho elétrico que a gente vê na TV. A gente vai. Só pode dirigir quando tiver ninguém vendo. Vou botar aqui. Perfume de macho alfa, ó. Pode cá pra você. Olha, esse perfume aí eu comprei pro namorado meu que foi embora antes de ganhar o preço. Perdeu, mundinha. Perdeu. Dá esse mole de perder você. Perdeu mesmo. Ô, Jair, você é um gênero. Olha, gente, eu vou ter que ir embora agora que eu vou cuidar da Vitória porque a gente tá revezando, tá? Agora, Jair, pera aqui. Olha aqui. Tu me prometeu que vai me apresentar ao Tony Ramos. Olha, se depender do jeito, você não vai conhecer nem a meia furada do motorista do avô do Tony Ramos. Eu senti bem. Obrigada, mundinha. Tchau, tchau. Bom dia, sogrão. Você vai confiar em mim. Pode crer que vai. Alô, uma cacada partindo. Batalhão da fonte. 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 Começa amanhã. Ah, parabéns, Aleg. Parabéns, meu filho. Até que enfim alguém nessa casa que vive no mundo real.